Bom, vamos seguir aqui, olha minha gente, porque hoje é dia de invasão pet e a especialista em comportamento animal, a Manu Kasten, teve mais uma missão chamada Jorginho. Quem é Jorginho, Manu? Boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Semana passada, como é que era o nome da nossa, do bichinho, a porquinha? Da porquinha? Ah, era a panqueca. Panqueca. A super panqueca. Panqueca é o nome bonitinho, a hora que você viu era um porquinho. O Jorginho, eu já tô até com medo. Não, a panqueca já era meu sonho de consumo, porque assim, eu sempre tive um sonho de ter um porco. Agora, o Jorginho... O Jorginho. Porque Jorginho é o bicho mais fofinho que eu já vi nos últimos tempos. Ai, gente. Eu não gosto de dar spoiler e já ir gringando, entendeu? Não é por falta de bicho fofo aqui que passou pelo melhor da noite, né? É verdade, é verdade. Olha, ela foi chamada, cumpriu a missão. Vamos lá, eu fiquei sabendo que nesse caso teve até uma grande descoberta, não é isso? Teve uma super... Uma virada. Exatamente. Quem gosta de série, teve um plot twist, assim. Teve uma virada na história ali, né? Então, vamos lá. Vamos, Mina. Solta aí o Invasão Pet pra gente, por favor. Sem spoiler, por enquanto. O Invasão Pet apresenta Jorginho, o bicho fofinho. No ar. Hoje no Invasão Pet, você vai conhecer uma história muito bonitinha da Marcela e do Jorginho. E como que um bichinho deu um pequenininho, ajudou a Marcela na hora que ela teve que fazer uma grande mudança na vida dela. Oi, Marcela. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Aí vocês sabem que eu sou pedinte, né? A gente já chega cedo. O que significa chegar cedo, Marcela? Tomar um café? Ah! Eu faço um café. Ah, já vejo o Jorginho. Pode entrar. A gente sempre se surpreende com esses bichinhos. O Jorginho vem aqui, Jorginho. Ele parece um slime passando por esses tubinhos. Vou te ensinar a fazer um super, super, super slime. Toda vez que eu interajo com o hamster, eu acho que é a perfeição master. Eles são? O narizinho, o olhinho, gente. É muito simétrico, é muito bonitinho. Gordinho. Do gordinho e tudo. Faz quanto tempo que você tá com ele? Eu tô com ele há cinco meses. Ele veio bem pequenininho, menos gordinho. E aí, quando eu comprei ele, me indicaram uma gaiola mesmo no pet shop. Só que era uma gaiola muito pequenininha. Eu vi que ele tava estressado nessa gaiola. Ele roía toda a gaiola. Você é vida louca? É, né, Jão? Não é fácil, não. Às vezes, na de jogo... E a noite também roía a noite toda. E você sabe que eles são noturnos, né? São. Descobri. Você descobri. Descobri. Como que é a tua proximidade? Você consegue ainda que ele interaja? Como é que é? Tô conseguindo agora que ele chegue mais perto. Às vezes, eu coloco o dedo, ele morde. Mas aí, eu vou com jeitinho, ele sai. Ele já te mordeu? Já. Já, já. Tirou sangue do dedo. Não aguento ver um hamster. Sabe por quê? Quando ele guarda comida aqui na bochecha que ele tem, um poder mágico. Eles parecem o pico do chave. Você não acha? Bye-bye! Aqui, pessoal. Vai pra um comportamento secreto. Eu acho isso sensacional. Eu queria fazer isso com um bolo de cenoura. O que ele faz com isso? Ele simplesmente vai armazenar pra uma hora de maior precisão. Olha o tamanho que vai ficando aqui do lado, ó. Olha isso. Dá pra sentir, ó. Toda a ração aqui, ó. Isso aí, de verdade, é um superpoder. Qual foi o motivo que te fez chamar a gente? Tô preocupada com ele porque a galá, ela tá muito pequena. Essa foi a maior que eu achei pra comprar. Eu vejo que ele ainda tá estressado, tá roendo. A maioria das vezes, eu deixo ele solto no meu quarto, pra ele ter um espaço maior. Só que ele acaba roendo as coisas do quarto. A minha preocupação com ele é ele ficar muito nervoso, estressado, porque ele tava perdendo pelo. Talvez eu tenha uma revelação muito grande pra te fazer. Qual? Talvez o Jorginho seja Jorginha. Eita! É medido, medido, medido. Mas eu vou conferir isso, calma, que a gente já vai, eu vou mostrar pra vocês também. E a gente vai conseguir dar certeza. Então eu vou pra nossa oficina, vou pensar e vou fazer um projeto pra que ele possa exercer o direito de ser um hamster. E aí na volta eu te explico o que é ser um hamster. Combinado. Combinado? Combinado. Gente, vocês viram o tamanho do Jorginho? Tão tiquititos. Mas não se enganem, ele precisa de bastante espaço pra reproduzir todos os comportamentos que ele faria na natureza. O que um hamster faz? Faz buraco. Essa caixa aqui, por exemplo, é super legal, porque você pode colocar diversas toquinhas, você pode fazer um ambiente muito legal pra ele. Eu queria entender uma coisa. Você se mudou faz pouco tempo pra cá? Faz. Você sentiu muito essa mudança? Senti. Quando eu morava com a minha mãe, com o meu padrasto, a gente tinha muito de animais. E aí pra cá não podia. E aí depois eu perguntei ele e falou que tudo bem o hamster, porque ficava na gaiolinha. Eu fico muito sozinha, né? Então, eu tenho ele pra conversar, a gente fica batendo papo na escola. Conversa? Eu converso. Ele escuta. Que lindo. Adoro isso, gente. Com certeza ele escuta. Escuta. Porque ele fica olhando assim, na carinha. O que é o Jordinho hoje na tua vida? Ele é a minha companhia. Como eu vim morar sozinha pra cá, eu precisava de alguém pra me fazer companhia e ele é a minha companhia hoje. É meu filho. Ele tem um filho. Bom, então é o seguinte. O pessoal já me avisou que chegou finalmente o Palácio do Jordinho. Que tal ir conhecer? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marcela, fecha seus olhos. Vem devagar. Tcharam! Legal, né? Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Olha o tamanho, ó. Vamos entrar. Ah, Jorginho não é Jorginho. Jorginho é Jorginha. Está constatado a minha suspeita. É Jorginho. É Jorginho. Jorginho é Jorginho é Jorginho. Bom, agora a gente já descobriu muita coisa pra descobrir ao mesmo dia. Ela oficialmente tem uma casa nova. É lindo, gente. Sabe por quê? Porque ela está descobrindo o mundo subterrâneo. Então, você vê, aqui eu coloquei vários tubos e você pode colocar mais. Você pode aumentar o nível de serragem, colocar mais pêno e você vai dar uma vida subterrânea que os hamsters tanto adoram. Ó. Aqui é o tubo que ela já conhece, que tem o cheiro dela. Está tudo certo aqui. E aqui a gente tem o canto que está menos decorado e que aí você pode, você e Jorginha, podem criar coisas novas. Muitas vezes ela vai pegar o feno daqui e vai trazer pra cá e fazer o ninho dela. Olha ela bebendo água. Olha lá. Espero que você tenha gostado, Marcelo. E ela também. Ela amou. Ela amou, né? Ela amou. Eu ia chamar de ela, né? É ela. Exatamente. Marcelo, obrigada. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado e vocês também, né, gente? Eu acho que vocês ficaram como a nossa equipe, com vontade de ter um hamster. Demais. Agora a Jorginha está plenamente feliz porque ganhou uma casa nova e agora ela está feliz porque ela agora se assumiu Jorginha. E você sabe, cada vez que eu vejo um VT, eu vejo, eu vejo como eu sou tendenciosa, né? Eu não dou espaço pra pessoa falar, eu não gostei. Eu falo, não ficou lindo? Mas claro, você fez um parque, você fez uma casa, você fez um parque temático. Falasse. A gente ficou pra lá e pra cá. Um arraso. Eu falei, será que ele sobe ali? Ela, né? Desculpa aí. E ela dorme no tubo. Adorna no tubo. Ela dorme enviesada no tubo. Mas que plot twist, hein, gente? Você jurava que era Jorginho e ela vai lá. É Jorginha. Isso acontece muito, né? E aí, o problema quando você tem um hamster, o hamster é solitário, ele fica sozinho. Mas quando você põe dois juntos, você fala, ah, tá bom, dois machos juntos. Mas quando você põe um macho e uma fêmea, daqui a um ano você tem uma cidade de hamster. É, pois é. Os bichos são férteis, mais que a várzea do Nil. Eu lembro, eu tive hamster quando eu era criança. É uma loucura. Minha mãe lembra bem, meus irmãos também. Agora a Marcela, que é a tutora da Jorginha, mandou um recadinho pra gente, super fofo. Vamos ver. Valeu, gente, tudo bem? Passando aqui pra agradecer o Invasão Pet, a Manu, toda a sua produção por essa linda mansão que deram pra Jorginha, que nesse momento tá quase tirando o seu cochilinho da tarde. Ela adorou, tá se adaptando super bem, tá vindo mais comigo agora, não tá me mordendo mais. Isso tem sido incrível. Vamos fazer um tour aqui na gaiolinha pra vocês verem. Aqui é o espaço dela, ela adora se enterrar aqui. Esse cano, ela vive subindo e descendo. A aguinha dela tá bebendo muito mais água agora. Aquela cenourinha, ela roeu já quase a cenoura inteira. Como eu falei pra vocês, ela tá super mais adaptada comigo, vem mais da minha mão. E um detalhe importante, no começo das gravações a gente achava que era Jorginho. Só que descobrimos que era Jorginha. Que gente. É isso aí, beijão. Obrigada. Ah, que fofo.